Bandidos assaltaram uma loja de eletrodomésticos. E aí o Pado conta pra gente essa história. O número um das tardes da Rede Meu Boxing dele. Único, Pado Araújo, raspa a Pado. O problema é que eu tenho um imã. Dois indivíduos apareceram nesta loja de eletrodomésticos aqui na cidade de Timor. Hoje por volta das oito horas da matina, antes da loja entrar em funcionamento, os bandidos renderam todos os funcionários. Os funcionários foram trancafiados em um quarto e eles passaram pelo menos 20 minutos fazendo a limpeza. O dinheiro do dia anterior, os objetos celulares, computadores, notebooks, iPad, iPod dos funcionários. De modo que eles saíram com a sacola cheia. Depois de uma sessão de humilhação, é claro. Os dois indivíduos ainda não foram identificados pela polícia. Alguns funcionários estão neste exato momento, na primeira DP, registrando a ocorrência e fazendo a narrativa desta ocorrência parada pesada aqui na cidade de Timor. Neste exato momento, a loja funciona normalmente. E como se pode perceber, sem a presença de nenhum segurança de empresa privada. E aqui na Avenida Presidente Médici, a gente pode perceber também que não existe o policiamento ostensivo, o policiamento presencial. De modo que não só esta loja, mas as demais aqui do entorno, todas elas são lojas vulneráveis à ação da bandidagem. Com apoio técnico e com imagens de Bob Júnior, edição de Papai Uso Padaraújo, em cima do lance, no osso e na pressão. Para a grandona, para a rede. Meio Norte. Meio Norte. Meio Norte.